Música Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Riki Games Hoje galera eu vou fazer o sorteio de todo mundo que se inscreveu no Moedas pelo meu link Ah Riki, o que é Moedas? Moedas é a nossa nova parceria com o canal Onde você consegue comprar e vender coins da forma mais rápida e segura que tem Beleza? Eu tenho um tutorial no meu canal ensinando vocês como cadastrar, como fazer tudo bonitinho Dá uma olhada aí Quem quiser cadastrar, link vai estar na descrição Você se cadastra, dá uma olhada no site Se você se interessar em comprar tibia coins, excelente Quer vender tibia coins também, o site você pode vender Beleza? Todo mundo que se cadastrar todo mês vai concorrer a tibia coins E hoje eu estou fazendo o sorteio das pessoas que se cadastraram Beleza? Nós vamos fazer 10 sorteios de 25 tibia coins Beleza? No total de 250 tibia coins Eu peguei o nome de todas as pessoas que estão aqui na minha lista E eu coloquei aqui no Excel Beleza? A gente vai usar um site que faz sorteios aleatórios Beleza? Eu vou fazer aqui o sorteio pra vocês no vídeo, né? Vai ficar salvo E eu vou explicar como é que o funciona, tá? A gente vem aqui, ó, sorteios São 10 pessoas que vão ganhar Eu vou colocar o nome de todo mundo aqui E aí eu vou clicar sortear Como que vai funcionar? As pessoas que estão aqui que ganharem Vai ficar o nome de vocês rodando na live dos vencedores Ou então vou deixar um comando na live Exclamação vencedores Vai aparecer seu nome lá Se você ver que seu nome tá lá que você ganhou É só você digitar exclamação contato E aí vai aparecer meu e-mail Você vai mandar um e-mail pra mim Do e-mail que você fez o cadastro no Moedas, tá? E aí eu vou conseguir ver se é você mesmo aqui nesses e-mails Entendeu? Tem que ser o mesmo e-mail que você fez o cadastro do Moedas Manda esse e-mail pra mim falando o nome do seu char E aí eu te mando as 25 tibia-coins Fechou? É bem simples E todo mês eu vou fazer esse sorteio Para as pessoas que se cadastrarem no meu link do Moedas, tá? Por quê? Toda vez que vocês se cadastram Vocês me ajudam Ajudam o canal E sempre que você comprar tibia-coin Você vai ter meu suporte E o suporte 100% do WhatsApp Do site do Moedas Com atendimento super rápido E você vai conseguir suas coins assim, ó Rapidinho Beleza? Tamo junto, galera? Vamos sortear, então Bora? Sorteio foi rodado Então os vencedores foram Everton André Gabriel Sinair Matheus Evandro Lucas William Vinícius E outro William William Lodis Beleza? Vocês foram os vencedores Eu vou deixar esse link lá no comando da live É só dar a exclamação vencedores E aí você vai saber se você venceu Beleza? Para subs da Twitch Que seguem eu As minhas lives lá na Twitch Na roxinha Vão ter sorteio especiais para vocês Todos os domingos Somente para subs Beleza? Se aqui tem aquele Prime Se você quer escorregar o Primezinho Lá na Twitch Para ajudar o canal Você vai concorrer a esses sorteios Somente para subs Beleza? Tamo junto, galera Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo Fui! Fui! E até o próximo vídeo Sou Você vai